A região de Londrina lidera o ranking de registro de excesso de velocidade nas estradas, nas rodovias aqui da nossa região. O balanço do primeiro semestre houve aumento de mais de 800% nas ocorrências em comparação ao mesmo período do ano passado. Nos mais de 2.500 quilômetros de rodovias, em 96 municípios de abrangência, houve aumento de 803% nos registros por excesso de velocidade. A comparação é entre o primeiro semestre deste e do ano passado. O índice é bem maior do que a média do estado, que subiu 507%. Resultado de uma intensificação no policiamento, principalmente com o uso do radar. Mas não é só. Além do desrespeito por parte do motorista, a constatação é de crescimento também no fluxo de veículos nas estradas. No começo de 2020, as pessoas parecem que estavam mais assustadas com a pandemia. Diminuiu demais o fluxo de veículos. Hoje, parece que as pessoas acham que a pandemia não existe mais. O fluxo de veículos nas rodovias parece normal de 2019. Se a gente comparar com 2021, parece que o trânsito está normal nas rodovias. Diferente do restante do estado, por aqui, houve uma redução nas prisões por embriaguez ao volante de 20%. Por outro lado, o número de acidentes aumentou de 464 para 550. Nós tivemos em 2020, como a gente tinha baixo fluxo de veículos, se a gente comparar com 2021 agora, nós tivemos uma comparação e estamos no mesmo nível. A preocupação é que a velocidade está ligada diretamente à gravidade dos acidentes. Foram quase 49.700 flagrantes desse tipo de infração no primeiro semestre e só no norte e norte pioneiro. Nós temos rodovias que as pessoas desenvolvem uma grande velocidade, como velocidade de 190, 180, que são comuns a gente capturar esses tipos de imagem. A velocidade mata. Nós estamos aqui para fiscalizar e vamos intensificar a velocidade. O nosso principal objetivo é diminuir a velocidade na rodovia. Cuidado, redobre a atenção, vai devagar. Não é só porque a Polícia Rodoviária Estadual vai estar lá fazendo blitz, vai estar lá fazendo os bloqueios, vai estar com radar móvel ali. Não é por isso. É para você não se envolver em acidente, para você não morrer ou não matar alguém. Então, vai devagar.